A grande esperança das pessoas com o fim da Guerra Fria é que o mundo entrasse num ciclo autossustentado e permanente de globalização e que nesse processo de globalização, ao longo desse processo de globalização, até mesmo aquelas potências iliberais, não liberais como China e Rússia acabariam se convertendo às cláusulas pétreas da economia de mercado e da democracia representativa. Ora, isso não aconteceu.